Forças de Defesa e Segurança retomam o controle da Vila Sede, distrito de Moidumbi. Está detido na cidade de Maputo um jovem acusado de falsificar resultados de testes da Covid-19. Covid-19 fez baixas na Seleção Nacional de Basketball. Boa noite. As Forças de Defesa e Segurança recuperaram a sede distrital de Moidumbi, em Cabo Delgado, que havia sido tomada e vandalizada pelos terroristas a 31 de outubro do ano em curso. A Vila de Moidumbi ficou quase duas semanas sob controle dos terroristas, mas esta semana, num ataque de contra-insurgência, as Forças de Defesa e Segurança voltaram a reassumir o controle desta Vila. Nos combates, estima-se que pelo menos 16 terroristas terão sido mortos. No entanto, o cenário da Vila é de total destruição e vandalização de infraestruturas públicas e privadas. O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, sobrevoou a Vila Sede de Moidumbi e depois deixou uma mensagem de encorajamento do comandante-chefe das FDS, Flip News, por mais uma conquista alcançada pelo contingente militar que atua no Teatro Operacional Norte. Expulsamos aqueles que cá haviam ocupados. Cumprimos uma etapa do nosso trabalho, mas não é o fim da nossa missão. A nossa missão é progressiva, a nossa missão é contínua, a nossa missão é sempre de pacificar o nosso país. Sempre vamos cumprindo uma fase, porque esses terroristas são teimosos e não dizem o que eles querem aqui na nossa pátria. Ainda em conformidade com o Bernardino Rafael, as Forças de Defesa e Segurança mantêm o compromisso de defender a integridade territorial, a pátria e a soberania do Estado moçambicano. Porém, o comandante reiterou que o governo está aberto para o diálogo. Apelamos a este grupo de terroristas para eles pararem com essas ações de matar, assassinar, cortejar as pessoas. E eles às vezes ouvem o que nós falamos e nós temos nomes, até podem não ser nomes reais, que falem com o governo o que eles querem, se bem que têm coração humano. Eles podem parar e convidar, pedir, falar com o governo. O governo está aberto a todas aquelas sociedades que marcam diferença para poder resolver, no caso de qualquer que seja, exigência. Nove jornalistas da Rádio Comunitária, Francisco da Assis, de Moidumba, foram localizados depois de passar 15 dias desaparecidos após a ocupação da Vila Sede pelos terroristas. O coordenador daquele meio da comunicação social conta que estiveram nas matas a tentar escapar da ação dos malfeitores e o drama que viveu. Através deste comunicado de imprensa, o Fórum Nacional das Rádios Comunitárias, Forcom, faz saber que os novos jornalistas da Rádio Comunitária, Francisco de Assis, já se encontram em zonas seguras depois de terem sobrevivido 15 dias nas matas devido aos ataques terroristas protagonizados em Moidumba. Segundo contam os jornalistas, foram 15 dias de noite mal dormidas de uma alimentação improvisada numa condição entre a vida e a morte depois de os terroristas atacarem a redação da rádio onde trabalham forçando a sua deslocação. Para mim, quase fiquei oito dias no mato. Sem comer nada, comia sobretudo legumes de ariscado, de água. Depois daí, fui até na aldeia, onde também fui de novo atacado. Infelizmente, andei a dormir no mato quase oito dias. Depois, no décimo dia, já estive em moeda. Hilario Tomás é um dos jornalistas que foi obrigado a se deslocar por conta dos insurgentes que mal viu suas caras e a única coisa que lhe dá a certeza de que são terroristas é a forma como falavam. A forma de atacar eram tiros. E somente quando entraram lá na aldeia, o que eu ouvia dizer era a forma de dizer aquele Aláquibala, 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 Aláquibala. Já estava aí quase, tipo, cantão, assim. E sempre, nós ouvíamos a dizer isso mesmo, Aláquibala, Aláquibala. E dessa maneira que nós já fomos, é, considera que pronto, essa é a guerra. E a partir daí, nós fugimos. Primeiro, quando foram os tiros, não se considerava como, pronto, como temos força local, às vezes é de um ladrão ou não. Mas depois de acompanhar essa expedição, Aláquibala, 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 já tomamos conhecimento que já isso já são esses malefetores. Separado dos outros, o jornalista percorreu cerca de 50 quilômetros a pé até chegar à Vila de Moeda, local considerado seguro. A instabilidade causada pelo terrorismo em Cabo Delgado e os raptos em algum...